e aí e aí e amigo se vai cortar a luz é e aí e vai cortar a luz é ah e aí e aí ó e bora e aí Olha Enrola aí Tem mais de bom não? Tem mais de derrubo Os liga tem planta muito Porra Chefe, calado Chefe Oi Desenrola, chefe Olha O Romaranha aí É, aí sim Meu amigo Também ele subiu no qualquer De dar um metro Vixe Maria Calma aí Sem pego, Romaranha Desenrola Obrigado.